O que eu queria fazer era uma blitz. Você precisa? Não. Entra aí, vamos embora. Olha o carro ficar amassado. Vamos embora, cara. Você tem que atravessar essa porra. Vou pegar esse outro carro aí. Vai, vai. Gente, faz assim, ó. Vem cá. Aí vem aqui no carro, vem aqui no carro, vem aqui no carro. Parou. A luz parada, parada lá. Acelera, acelera. Vai, tem um carro aqui. É isso. Tô te falando. Tinha vindo um carro, cara. Tô chegando, tô chegando. Vai, tira no cara. Tira no cara. Ah, filho da puta! Tira no cara. Não, eu tô grossando. Acredito! Tá! Não deu tempo. O cara não sabia se te matar, mas escorria, tá brincadeira, tá brincadeira. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá, vai ter nego aí, vai ter nego aí, pera. Não tinha merda. No carro, no carro. No carro, no carro. Tá, que pariu. Eu tô fodido aqui, cara. Deixa eles se matarem ali. Tô chegando aqui atrás de ti. Consegue me reviver? Tô donado, hein, parça. Eu tô aqui no outro cara. Deita, cara. Ele não quer deitar. Ai, ai, ai. Ai, deita. Cuidado com o cara do carro aí. Olha lá, olha lá, tá vendo, cara. Senta. Vou tentar ir pra aquela asa do avião. Tá matando esse cara aí, velho. do avião. Do avião. E aí. Essa área feitando, caralho, fodeu. Meti o louco. Meti o louco! Vou pra asa. Ele caiu dentro do buraco, já vi ele. Tá fragado. Tá fragado no buraco. Onde tem um buraco? Caralho, essa foi por pouco, parceiro. Tá, o cara tá aqui na frente. Tá aqui na frente em 15, em 15 rastejando lá, ó. Tá, o cara tá aqui na frente. Ajei, fio das cú.